Ei, que bom ver você por aqui! Hoje vou contar sobre o primeiro dia em que a eco-inovação começou a ser aplicada na minha empresa. As boas ideias não podem ficar só na teoria, certo? Então bora dar o primeiro passo! Quando falamos em sustentabilidade, é muito comum pensar em como reduzir o consumo de água, energia ou fazer reciclagem. Embora isso seja muito importante, o fato é que normalmente pensamos e gastamos muita energia para lidar apenas com as coisas que acontecem dentro das paredes da empresa. E a nossa responsabilidade vai muito mais além. A ONU Meio Ambiente, nas centenas de projetos realizados em vários países do mundo, percebeu que a maior parte dos impactos ambientais e sociais não acontecem dentro da empresa, mas sim ao longo de toda a sua cadeia de valor. E como a gente só consegue mudar aquilo que conhece, a primeira etapa da eco-inovação é mapear todos esses impactos, certo? Exatamente! Para isso, quanto mais pessoas participarem, melhor. Fornecedores, funcionários, lojistas, clientes... Cada um vai ser capaz de mostrar um ponto de vista sobre o ciclo de vida do produto da sua empresa, que talvez você não tenha notado antes. Bom, no seu caso, Alberto, que produz camisetas, vamos olhar mais de perto onde os impactos podem acontecer. A primeira etapa do ciclo de vida envolve as matérias-primas. Isso inclui forma de cultivo do algodão, produção das fibras vegetais e sintéticas, fiação, tecelagem, malharia e aviamentos, beneficiamento dos tecidos e também a confecção, o que inclui lavagem industrial, tinturaria e estamparia. Depois, entramos na segunda etapa do ciclo de vida, que é a produção. Aí encontramos a sua empresa. Para que a camiseta seja feita, temos design do produto, modelagem, corte, montagem, novos processos de tinturaria, estamparia ou texturização e também as embalagens que irão chegar até o cliente. A terceira etapa é o transporte, que pode ser os mais variados. Aí vem o comércio, onde o consumidor tem acesso à camiseta. Depois, o uso do produto. E finalmente o descarte, que pode ser a reciclagem ou envio para os aterros. Todo esse processo é chamado de ciclo de vida do produto. Cada etapa tem os impactos positivos e negativos no meio ambiente, sociedade e economia. Conhecer os impactos em cada etapa desse ciclo é uma grande oportunidade para criar métodos de produção mais inteligentes, aproveitar melhor os recursos, reduzir custos e agregar valor ao produto. Para ajudar, algumas instituições já fizeram o mapeamento e estudo dos ciclos de vida de alguns setores. É o caso da indústria têxtil. Então, a partir desse mapeamento, vocês podem analisar quais elementos e impactos se aplicam ao produto da sua empresa. Todos estão com a cartilha Eco Inovação nos Pequenos Negócios? Nela, vocês encontrarão mais explicações que vão ajudar nessa análise. Vamos lá? E aí, pessoal? Como foi o trabalho com o ciclo de vida do nosso produto? Nossa! Realmente tem muito mais coisas que a gente imaginava. Nunca imaginei que o processo de tinturaria gastasse tanta água e que muitas empresas não fazem o tratamento jogando direto no rio. E esse aqui? Dá uma olhada no tanto de resíduo que poderia ser reaproveitado na produção. Precisamos encontrar uma forma. Pois é, só colocando no papel para perceber o tamanho do impacto que o nosso produto pode gerar, né? Importante lembrar que todo esse desperdício aumenta os custos de produção, o preço final do produto e reduz os lucros de todos. Resultado? A empresa fica menos competitiva no mercado. Agora, com todos esses dados em mãos, é hora de uma nova reflexão. Existem fatores da economia, política ou mercado que podem mudar esse ciclo? Por exemplo, uma nova lei, tecnologia, uma exigência do cliente ou a escassez de uma dessas matérias-primas que vocês listaram aí, por exemplo? Ah, os clientes estão pedindo camisetas de materiais mais sustentáveis, como pet reciclado ou algodão orgânico. E muitos querem saber como elas foram feitas, se o mercado foi justo, não houve trabalho escravo nem infantil. Exatamente! Esses são fatores que devem ser levados em consideração. E existem vários outros. Tudo isso pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, que pode impactar vocês em curto, médio ou longo prazo. E aí que está a importância desta análise. Mudanças acontecem. Ou ainda, será que não dá para ser pioneiro, criar uma nova tecnologia que reduz o uso de recursos naturais e conquistar uma posição de destaque no mercado? Ser reconhecida como uma empresa inovadora e sustentável? Aliás, isso é importante tanto para a empresa quanto para os seus fornecedores, porque as mudanças afetam a todos. Por isso falamos que este é um trabalho em equipe. Seu fornecedor pode perceber isso junto com você e encarar um novo caminho, mais sustentável e que seja bom para os dois lados. Sim, seria mesmo muito interessante ampliar meu portfólio e oferecer materiais mais sustentáveis. Posso aumentar o meu mercado e também minha lucratividade. Mudanças acontecem. Mudanças acontecem. Desde que a consultora falou aquilo, não consegui parar de pensar. Tinha realmente muita coisa que podia fazer para preparar a minha empresa. E o essencial foi saber que tinha muita gente junto comigo. Eram tantas ideias. O que nos aguardaria nas próximas etapas? Eram tantas ideias. Eram tantas ideias. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.